O Vento Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos Nada pode detê-lo O tempo se vai, mas algo sempre guardarei O Teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no Teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia Te encontrar Nos Teus braços não importa o tempo Só existe o momento de sonhar E o medo que está sempre à porta Quando estou com você, ele não pode entrar O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei O Teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no Teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia Te encontrar A esperança encontrei no Teu olhar O Teu amor que um dia eu encontrei 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 Os meus sonhos, areia não vai enterrar A esperança encontrei no Teu olhar O Teu amor que um dia eu encontrei O Teu amor que um dia eu encontrei A esperança encontrei no Teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebi eu te encontrar Se todos vivessem o amor Como Deus o criou, o amor que não guarda rancor Tudo espera e suporta a dor Se todos vivessem o amor Como Deus o criou, o amor que não guarda rancor Tudo espera e suporta a dor Se não houver amor Vale a pena viver o verdadeiro amor Só vive quem anda com Deus O amor de Deus Pra sempre eu quero viver Perfeito amor Eterna essência de Deus O amor de Deus Pra sempre eu quero viver Perfeito amor Eterna essência de Deus Se não houver amor Não vale a pena viver o verdadeiro amor Só vive quem anda com Deus Deus O amor de Deus O amor de Deus Pra sempre eu quero viver Perfeito amor Eterna essência de Deus O amor de Deus O amor de Deus Pra sempre eu quero viver Perfeito amor Eterna essência de Deus Eterna essência de Deus A ceia de Deus Eterna essência de Deus Eterna essência de Deus Não ache que estou derrotado Você está errado Não pense que eu não vou conseguir Está enganado No medo Há vontade de fugir Mas não vou desistir Espero em Deus e com Ele Vou andar, vou correr, vou voar Mais alto voar, vou correr, vou andar Ao seu lado Se você espera a minha queda Não perca teu tempo Não são os problemas que vão conseguir Calar minha voz Sou Deus Eu vou mais além Pois há muito a fazer Confio em Deus e com Ele Vou andar, vou correr, vou voar Mais alto voar Vou andar Ao seu lado Vou andar, vou correr, vou correr Vou correr, vou voar Mais alto voar Vou andar, vou correr, vou andar Ao seu lado Vou andar, vou correr, vou voar Mais alto voar Mais alto voar Vou correr, vou andar Ao seu lado Posso eu entrar no ventre de minha mãe E voltar a nascer E voltar a nascer Sendo eu homem adulto Como pode isso aqui acontecer? Aquele que não nascer Aquele que não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Necessário é nascer de novo Necessário é nascer de novo O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito O homem que não nascer da água e do Espírito O homem que não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Não pode entrar no reino de Deus Necessário é nascer de novo Necessário é nascer de novo Necessário é nascer Necessário é nascer Necessário é nascer de novo Não pode entrar no reino de Deus Não pode entrar no reino de Deus Necessário é nascer de novo 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 Necessário é nascer Necessário é nascer de novo 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 Levento os meus olhos E busco encontrar Procuro descanso Em minha alma alcançar Tudo parece um sonho Não quero mais acordar Vivo o tempo todo a te buscar Sempre mais Muito mais Sempre mais Muito mais Sempre mais Muito mais Sempre mais Muito mais Em você eu encontrei abrigo Eu sinto o amor de um amigo Em teus braços eu descobri a paz Vivo o tempo todo a te buscar Sempre mais, muito mais Sempre mais, muito mais Sempre mais, muito mais Sempre mais, muito mais Sua voz é como as muitas águas Temos que se acostumar Que me traz segurança pra continuar Buscando... Sempre mais Sempre mais, muito 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 mais Qual será sua intenção? Quem será vida com suas próprias mãos? Os seus olhos mostram alguém Que não tem regras para vencer Tuas conquistas Quase a meditar Que não há poder maior Que não há poder maior Que o de suas mãos Por amor esteve com você Mesmo não aceitando O seu modo de viver Onde está o seu coração? Quanto tempo será preciso pra te convencer Que nunca será o bastante Você ainda não entendeu A vida eterna não acaba aqui A vida que é curta Sua eternidade pode ser Uma tortura Uma tortura Qual será sua intenção? Quem será vida com suas próprias mãos? Os seus olhos mostram alguém Que não tem regras para vencer Tuas conquistas Quase acreditar Que não há poder maior Que o de suas mãos Por amor esteve com você Mesmo não aceitando O seu modo de viver Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quantas vezes eu te chamei E você não entendeu Se você parasse um pouco e ouvisse a minha voz Te escolhi, te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Eu te procuro e você por tantos lugares buscou Mas nunca entendeu que eu sei Sempre estive perto de você Eu te escolhi Quero te conquistar Te mostrar O verdadeiro amigo Se você parar eu viro a minha voz Te escolhi Te escolhi, te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Na cruz provei o meu amor Te escolhi, te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Te escolhi, te escolhi, te escolhi Eu te escolhi, te escolhi, te escolhi Te escolhi, te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Na cruz provei o meu amor Te escolhi, te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você 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 O seu amor nos conquistou O seu amor nos reconciliou O seu amor nos tornou Irmãos do sangue O seu amor nos conquistou O seu amor nos reconciliou O seu amor nos tornou Irmãos 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 do sangue 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 Quantas vezes olhei pra trás Tentando achar o que perdi Confuso em meio a tantos erros Você nunca deixou de cuidar de mim Nas palavras dos momentos Angústia ou na dor Sentia o teu amor O teu amor me fez ver O teu caminho O teu amor mostrou pra mim Amor sem fim Foi tão difícil ver que os meus conceitos Me afastaram tanto de você Mas o teu amor me alcançou Pelo meu nome você chamou Como luz na escuridão Com a força da tua mão Você me levantou O teu amor me fez ver O teu caminho O teu amor mostrou pra mim Claro como o sol é o teu amor por mim Claro como o sol é o teu amor por mim Você morreu por mim Você morreu por mim Claro como o sol é o teu amor por mim Ao teu amor por mim Ao teu amor você morreu por mim Pelo teu amor por mim Você morreu por mim Claro como o teu amor por mim Claro como o sol é o teu amor por mim Claro como o sol é o teu amor por mim Ao teu amor por mim Ao teu amor por mim Claro como o sol é o teu amor por mim Claro como o sol é o teu amor por mim Por esse amor você morreu por mim Pelo teu amor você venceu por mim Não vim buscar as tuas mãos Não vim pedir teu favor Vim pra te oferecer Minha vida, meu amor Tudo que tenho é teu Tudo que sou Quero te oferecer Minha voz, uma canção Meu amor, minha gratidão Não há lugar melhor Daqui eu não vou sair Até ouvir tua voz Te ver No meu silêncio Eu te escuto Entre os braços abri Teu amor me faz sentir O quanto quero estar aqui O quanto espero Te ouvir Não há lugar melhor Daqui eu não vou sair Até ouvir tua voz Te ver Não há lugar melhor Não há lugar melhor Daqui eu não vou sair Até ouvir tua voz Te ver Não há lugar melhor Não há lugar Daqui eu não vou sair Até ouvir tua voz Até ouvir tua voz Te ver Não há lugar Te ver Não há lugar Não há lugar Não há lugar Não há lugar Não há Não há lugar A CIDADE NO BRASIL